Você já ouviu falar do Pequeno Príncipe Pidão? Se não ouviu não, vou lhe dizer sem erro que ele tinha esse nome, porque pedir era com ele mesmo. Se queria sorvete, ele pedia todos os sabores que conhecia. Ele nunca dizia por favor, com licença ou muito obrigado. E por causa dele, todos na corte estavam estressados. Sua mãe, a Rainha Maria, tinha crise de enxaqueca com azia e alergia. O ministro caçamba estava coado de pernas bambas. Bobo trolo tinha crises de choro. E seu pai, o rei Amônia, sofria de insônia. Olha, um príncipe pidão que pedia tudo o tempo inteiro para todo mundo. Ninguém aguentava mais. Este é um pequeno trecho que eu li para vocês aí da história que eu vou indicar essa semana. O Pequeno Príncipe Pidão, de Walter Moreira Santos, com ilustrações de Tiago Laurentino e do próprio autor, que é da geração editorial. Vocês vão observar aqui as ilustrações. Vou passar um pouquinho aqui para vocês verem. Nesse livro, você vai conhecer a história desse príncipe, que pede de tudo para todo mundo o tempo inteiro. E até quando o rei pede que todos tapem os ouvidos, aí ele descobre a nova forma de pedir, escrevendo. Até que um dia acontece algo que vai mudar a vida desse menino. Vai mudar a vida desse príncipe. É uma história muito, muito bacana, escrita em forma de poesia. E que vai fazer com que você possa ir pensar junto com seu filho, com a sua filha, com as crianças. A necessidade de saber ouvir, não. A necessidade de saber que não é tudo que eu posso ter. Não é tudo que eu quero, que eu tenho que pedir e que eu tenho que ter na hora. É uma ótima oportunidade também para você pensar um pouquinho aí. Você pai, você mãe, em como você tem educado seus filhos. É importante a gente refletir sobre isso, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, professora. Como que a gente tem agido com as crianças? Será que a gente tem sabido dizer não? Será que a gente sabe a hora de colocar limites? É muito importante. Para que não se tornem adultos que pensem que podem fazer tudo a hora que bem entender. Um livro muito, muito bacana para se refletir sobre essas questões. Educar não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa que a gente tem manual, a gente não tem livros que ensinam. A gente tem que aprender no dia a dia. A gente tem que aprender é fazendo. Se a gente está errado ou não, a gente só vai saber fazendo, aprendendo, refazendo, tentando de novo. Então fica a dica. O Pequeno Príncipe Pidão, de Walter Moreira Santos. O Ilustrações de Tiago Laurentino, do próprio autor, da geração editorial. É isso. E aí, se vocês gostarem, deixem aí depois uma crítica. Se vocês não gostaram, deixem também. É sempre muito bacana ouvir vocês. Deixem aí no meu canal, no meu Facebook, uma sugestão para indicação de leitura. Deixem aí algo que vocês gostariam que eu falasse aqui no meu canal. Será muito bem-vindo uma sugestão de vocês. Boa semana, boa leitura. Tchau, tchau.